12 horas e 9 minutinhos, olha, lembrando esses dois telefones que aparecem aí na tela no seu vídeo, são telefones para denúncia, é o 330-3307-3951 e tem o 3307-3952, você pode ligar, participar e mandar aí também o problema da sua comunidade. A gente falou aí de buraqueira, poste, tudo isso, manda para a gente que o Josemar está só te aguardando, não tem como mostrar ali não, né, seu Carlinhos? O Josemar, o menino ali, o CDF, cara de CDF, não tomou banho hoje? Josemar, se defende, Josemar! Tomou banho hoje, Josemar, balança aqui e dá o sinal aqui para a câmera. Tomou banho? Faz aquela cara de triste, Josemar, porque as pessoas não estão mandando denúncia. Manda para ele, gente, manda para ele que ele vai te aguardar aí e a gente vai mostrar aqui na tela, tá bom? Olha só, a gente vai falar agora da prisão de quatro pessoas. Nelas foram presas na noite de ontem por tráfico de drogas. A Rocan encontrou suspeitos depois de uma denúncia anônima. Atila Bruno de Araújo estava em um táxi com um quilo de droga na Torquato, Tapajós. Ele disse que a droga era de uma outra pessoa, do Rafael Paz, do Santa Etelvina, né, e os policiais foram até a casa do proprietário e encontraram lá 12 quilos de drogas. E o Rafael até confessou que iria cometer um assalto com outros dois suspeitos. É o Aquil Alain Nascimento e o Vicente da Silva Cardoso. Com eles foram encontrados um revólver calibre .32, além aí desses 12 quilos de drogas, uma prisão realizada pela Rocan, logo após aí uma denúncia anônima pelo WhatsApp. Então se você também sabe, né, desse tráfico de drogas, desse tipo de ocorrência que acontece aqui na capital, você também pode mandar a sua denúncia para a polícia e vai resultar aí no que aconteceu, né, na prisão dessas quatro pessoas que foram encontradas com elas aí, drogas, armas, e essas pessoas iriam cometer assalto, né. Então olha só, não só o tráfico, mas também ia cometer assalto, aumentar ainda mais casos de violência aqui na capital. A casa caiu para os quatro, acabaram sendo presos aí por policiais da Rocan. São 12 horas e 12 minutos. Lembrando, você pode mandar a sua denúncia para o nosso WhatsApp e participar conosco também. O nosso papel é esse, mostrar a realidade da tua comunidade. Então tem esses dois telefones, é o 3307-3951 e tem também o 3307-3952, além do número do nosso WhatsApp, tá bom? Agora a gente vai falar para você, olha só, gente, uma coisa boa, né. Muita gente ali que vai ao aeroporto, né, aguarda horas ali de voos, né, fica esperando ali por muito tempo. E agora tem uma novidade, um hotel instalado dentro do aeroporto é mais uma opção para você que precisa enfrentar ali horas na cadeira, sentado, coloca a mala no chão, põe a cabeça, deita no chão. Agora essa situação vai mudar, sabe por quê? Tem um hotel, né, que você pode ficar hospedado ali enquanto você aguarda ali o próximo voo. A gente vai trazer aqui na tela as informações dessa novidade aí que a Mariana Rocha acompanhou. Vamos ver aqui. Em época de altas estações de viagens, essas imagens são comuns. Passageiros dormindo nos aeroportos de forma bem desconfortável, principalmente durante horas de conexões. E pensando neles, que em Manaus foi lançado um hotel dentro do aeroporto internacional Eduardo Gomes. É o primeiro no Brasil. E na reforma do aeroporto o empreendimento percebeu essa necessidade e desenvolveu uma parceria com o empresário local e que está aí. Nós temos hoje 12 cômodos, né, com uma suíte, com espaço reservado, com conforto, com comodidade, oferecendo a esses passageiros, né, uma disposição boa para aguardar seu próximo voo. Alguns passageiros não sabiam da novidade, mas aprovaram. É o caso deste chefe de cozinha, que diz já estar se acostumando a passar horas em aeroportos pelo país. Eu acabei de vir de Porto Alegre, parei em Brasília e fiquei lá por três horas e meia e vim para cá. Quem se hospedou garante que conseguiu repor as energias trocando as cadeiras do saguão por uma cama confortável. Eu cheguei às três horas da manhã, cansado. Como eu já sabia do empreendimento, o hotel aqui em Manaus, eu já fui direto. O ponto que ele fica próximo do desembarque, a loja, né, e eu já cheguei, peguei o quarto e já descansei. O quarto é simples, cabe até quatro pessoas e tem banheiro privativo. Alguns cômodos têm vista para a pista de pousos e decolagens. Realmente é terrível. A gente fica realmente com um estado físico deplorável. Mas faz parte, né, nós estamos no Brasil e às vezes há necessidade realmente de esperar outro voo, não tem jeito. Os preços variam. O passageiro paga de R$ 39,00 por uma hora até R$ 149,00 por 24 horas de hospedagem. Já no ano que vem, o hotel do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes será ampliado. Ao invés de 12, terá 40 quartos para atender a grande demanda de passageiros que fazem conexão aqui em Manaus. Para Renan, que veio de Salvador e trabalha no gasoduto de Urucu, em Coari, no interior do Amazonas, é uma boa oportunidade para conseguir descansar mais um pouco. Normalmente ficava hospedado no centro, então a viagem é um pouco distante daqui para lá. A gente já chega um pouco cansado da viagem, então, de repente, descansar um pouco mais é melhor, né? Então tá aí mais uma opção, né, para quem precisa ficar horas aí no aeroporto, aguardando, né, o outro voo aí. Vai ter uma oportunidade agora de descansar um pouquinho. São vários preços, tem de uma hora, preços acessíveis. Tem como colocar aí, Cris, na tela? Uma hora, né, R$39,00, né, duas horas, tem três. O máximo, o preço, né, o patamar ali é R$149,00, ou seja, R$150,00. E aí as pessoas vão ter essa oportunidade, né, agora quem depende disso, de estar para lá e para cá, de estar realmente viajando, vão pagar mais barato. Olha só, uma hora, R$39,00, e aí vai, R$69,00, 12 horas, R$129,00, né, Um dia inteiro, R$150,00, eu acho que vale a pena, né, você já está ali, é só descer, esperar o próximo voo. E lembrando que esses preços é para quem faz conexão, é para quem está aguardando um outro voo, daqui a três horas, a quatro horas, né, se o voo atrasar, né, a companhia também pode arcar com isso. É a informação que a gente tem, é isso mesmo, né, produção? Se o voo atrasar, a companhia pode arcar com isso aí, né, no caso, os passageiros podem pagar até mais barato com essa possibilidade aí de estadia no próprio aeroporto, sem ter que se deslocar. Você viu aí, o rapaz era no centro da cidade, ele ficava, e tinha que ir para o aeroporto, né, correndo risco de atrasar, né, o pneu furar, trânsito, tudo isso, agora vai ficar mais fácil. São 12 horas e 17 minutinhos, eu lembro você que você pode mandar a sua denúncia para o nosso WhatsApp, né, 991-537-959, pode ligar também para a gente e falar a tua denúncia, que a gente vai colocar a tua ligação no ar, o 3307-3951, e tem também o 3307-3952. Agora, a gente dá uma pausa aí, você pode anotar esses telefones, mandar o teu feedback, a tua denúncia para a gente, porque agora a gente vai mostrar a movimentação ali na Assembleia, né, a Assembleia hoje esteve bastante movimentada, policiais civis estiveram lá também, porque há todo um boato aí de que pode ter greve por parte deles ou não, né, segundo, né, o que rola por aí é que eles estão cobrando reajuste salarial, mas isso ainda não foi definido, né, ainda não foi confirmada essa informação, quem esteve lá na Assembleia é a repórter Marquilze Pereira, e ela vai trazer essas informações para a gente. Bom dia, Marquilze. Isso mesmo, a terça-feira está bastante movimentada aqui na Assembleia Legislativa do Estado, primeiro os policiais civis, escrivãs e investigadores vieram conversar com os deputados, porque eles querem garantir no orçamento do ano que vem, o pagamento de uma remuneração dividida em quatro parcelas e prevista em lei, em uma lei de 2014. A deputada Alessandra Campelo é quem deve encaminhar esse pedido à mesa diretora da casa. A gente está brigando aqui, junto com os policiais, para que o relator do orçamento acate uma emenda onde possa garantir isso, porque é uma lei e o governo tem que cumprir, porque se ele não cumprir, ele inclusive está cometendo um ato de improbidade administrativa. Diante de uma negativa, da insistência do governador em não ceder através da sua base aliada aqui, nós vamos começar a tomar algumas medidas um tanto mais duras, mais rígidas. Quem sabe fazer aí um trabalho tartaruga, um movimento mais padrão e até mesmo um movimento de greve. Além disso, a própria deputada entrou com um pedido de abertura de CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a aplicação de 20 milhões de reais feita pela Agência de Fomento do Amazonas em uma empresa de transporte de valores do Rio de Janeiro e que estaria envolvida em operações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Ela conseguiu nove assinaturas. Para a abertura de CPI, são necessárias oito assinaturas. Agora, o pedido vai ser avaliado pela mesa diretora da casa. Marquilze Pereira, para o Agora. Muito obrigada, Marquilze, direto da Assembleia Legislativa do Estado, trazendo as informações aí para a gente. Então, como vocês viram, nada confirmado ainda. Ainda segue, né? Ainda deve ser decidido. E nos próximos dias, a gente deve saber se vai haver ou não essa greve aí dos servidores, eles que cobram aí uma série de reajustes. Imagina só, né? O transtorno que a cidade não vai sofrer se realmente essa greve for deflagrada, né? Ainda não foi confirmado, mas nos próximos dias a gente deve ter um retorno da categoria, se vai haver ou não. E a gente espera que não haja, né? Que a solução da categoria seja atendida, que os pedidos sejam atendidos logo, porque realmente uma greve dos policiais civis só há de trazer aí transtornos para a capital. Olha só, agora a gente tem uma pessoa na linha, né? Que ligou aí para os nossos telefones. Lá da Colônia Santo Antônio, alô, com quem eu falo? Alô, bom dia, boa tarde. Bom dia, com quem eu falo? Com a Marilene aqui, da Colônia Santo Antônio, meu amor. Colônia Santo Antônio, né Marilene? Isso, é que eu gostaria de fazer um apelo aí, né? Que nós estamos sem água desde as sete e meia da manhã. Hoje, né? Desde as sete e meia da manhã. Falta água, mas é constante esse problema ou não? Desde ontem que a gente está passando por isso. Desde ontem, mas assim, tem sido comum esse problema aí, Marilene, ou não? É de vez em quando só. Quando teve a última, a penúltima, né? Eles avisaram, né? Mas agora eles não fizeram nenhum anúncio de falta de água. Nenhum aviso desse fornecimento interrompido, né? Então tá, olha só. Você pode falar aí com a nossa produção. A gente vai entrar em contato, viu Marilene, com a empresa, com a Manaus Ambiental. E aí a gente vai dar uma resposta pra você aqui. O porquê e dizer o motivo, né? Da falta d'água nessa comunidade Colônia Santo Antônio, não é isso? Então tá, a gente já anotou aí tua denúncia. E aí, assim como a Marilene fez, você pode ligar pros nossos telefones e também fazer a tua denúncia. Não só de falta d'água, pode fazer também de falta de energia, buraqueira, falta de asfalto, alagamento. Você pode registrar aí o problema da tua comunidade aqui no programa. São dois telefones, é o 3307-3951 e tem também o 3307-3952. São duas linhas que você pode ligar e participar e registrar aí a tua denúncia, tá certo? Agora eu vou pedir pro Rui Mendes. Vem aqui comigo, Rui. 12 e 22 minutinhos. A gente vai aqui pro Agora Premiado, que é patrocinado pela Bibicel. Só lembrando, o número de telefone mudou, viu? É esse que tá aparecendo no vídeo, 3307-3950. Você não pode dizer alô, tem que dizer Bibicel. E aí você leva pra casa um prêmio. A gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. A gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente vai pro intervalo. Beleza. E aí E aí Obrigado.